E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai dar uma voltinha aqui de noite, coisa bem rápida Quero testar somente o BRZ aqui, o Subão O BRZ aqui no inverno com asfalto gelado, pneu de verão e o modo track ligado Isso é, controle de tração, controle de estabilidade desligado O ABS somente no modo médio que eles chamam, isso é, não é totalmente desligado Por questões de segurança, o Subaru não desliga totalmente o ABS Porém controle de tração e estabilidade 100% desligado Então vamos lá, valeu! Então vamos lá, valeu! Então vamos lá, valeu! 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 De novo, clima ameno, continua ainda um pouco frio aqui, inverno em Toronto, mas o clima está um pouco ameno, o asfalto está gelado obviamente, eu estou de novo com os meus pneus de verão, controle de tração desligado, vocês viram que realmente ele sai de traseira, só que totalmente controlável, como vocês puderam ver, eu controlei o carro sem problema nenhum, nenhum acidente, nem nada parecido e extremamente divertido, então assim, propositalmente você consegue tirar o carro, fazer com que o carro saia realmente de traseira e de novo, você consegue controlar ele perfeitamente, sem problema nenhum, beleza? Valeu, até a próxima, falou!